Vida sem graça, só um tormento, jogo de vida E aí, cambada! Aqui quem fala é Leo Caberna Tatu Tá afim de restaurar sua tatu antiga? Fazer uma cobertura ou se preferir uma criação exclusiva, única, sem copiar de ninguém? Então, confira nosso trabalho no Instagram com os melhores preços e os melhores trabalhos de Jacaré Paguá Já ultrapassamos a marca de mais de 100 mil seguidores no Instagram E também, galera, estamos fazendo aplicações de piercing com a Angel Caberna Tatu Piercing de titânio e aço cirúrgico Orçamento pelo Instagram, Leo Caberna Tatu Estamos localizados na rua Babi número 15 O Beco fica em frente ao antigo correio Em Rio das Pé Nosso WhatsApp, 979043014 Valeu, falar diretamente comigo Vem, galera, segue o nosso canal de trap no YouTube, Leo Caberna MC Se inscreve lá e também no Spotify Eu conheci uma garota importante Dentro do mato, tudo acabado Vejo o demônio passar do meu lado Minar impossível, você fica incrível Valeu, galera, conto com vocês Tamo junto, campada, é nóis Leo Caberna Tatu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?